E aí, pessoal! Beleza? Pregs aqui com mais um vídeo de MTA Battle Royale. Eu já comecei esse vídeo um pouco rouco, né? Porque, meu Deus do céu, o que eu não comentei e gritei no último vídeo, né, velho? Naquela partida foi muito louca. Eu nasci no meio do mar aqui, pessoal, nessa partida. E tô vindo aqui em direção a Bayside. Vou torcer então pra eu conseguir pegar alguma coisa de bom aqui. E eu não me lembro de ter posto algum spawn de veículo nessa cidade. Então, eu acho que eu vou ficar a pé aí nesse vídeo, hein, velho? Vamos ver, ó. Aqui tem uma facosa. Não vou nem pegar essa facosa aí, né? Porque não vale a pena. Vamos lá. Vamos ver se a gente encontra alguma coisa aqui nessas casas. Ó, a casita tá valendo, né? Melhor do que no outro vídeo, que a gente não encontrou nada automático no começo, né? Foi só com aquela pistola de chumbo lá. Munição de 12, munição de AK. Cara, aí sim, mano. Aí sim. Vamos comemorar, então. Já que a gente ganhou outra partida, dando spoiler da partida, vamos chamar o airdrop que a gente ganhou, ó. Já apareceu ali pra mim no chat, né? Que o avião chegará em breve. Cuidado com os outros jogadores. E agora eu já denunciei o local onde eu chamei o airdrop, né? Então, daqui a pouco pode ser que apareça alguém aí tentando roubar o meu airdropzinho de mim. Vamos ficar atentos. Ó, mais munição de AK, cara. Cara, essa partida aqui, tô vendo que vai ser sucesso também, hein? Vai ser que nem a anterior. Vamos ver. Tem nada ali? Tem nada. Pra cá tem duas caixas. Ô, B-side aqui é bondita, hein, velho? Mais munição de AK? Caraca, velho! Tamo louco aqui, hein? Tamo muito bem. E eu tô gravando esse vídeo aqui logo na partida seguinte, da anterior, tá ligado? Nem dei pausa, nem nada. Já comecei a gravar aqui nessa próxima partida mesmo. E chegou a airdrop, ó. Ele dá paradinha, vocês tão vendo, né? Que ele tá bem devagarinho agora. É porque ele vai dropar. É essa paradinha que eu falei no último vídeo, tá, pessoal? Então, quando alguém chama a airdrop, vocês veem que ele tá bem devagarinho numa parte. Essa é a forma que tem, por enquanto, né? De saber onde é que foi que ele dropou o airdrop. Mas, com o tempo, aí a gente vai sinalizar, tá? Bastante coisinha boa. Mais munição de AK. Vamos equipar aqui as munição já. Caraca, mano. Tamo com 250 balas. É muita coisa. Tá louco. E eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz no último vídeo, pessoal. Quando eu morrer, ou se eu ganhar a partida, né? Eu mando salve no final do vídeo daí que fica melhor. Porque se for mandar agora, é capaz de me perder, né? E acabar morrendo pros caras aí. Por não ter prezado atenção na partida. É, eu acho que por aqui não... Ah! Fui falar que acho que por aqui não tem carro. E olha o que que tem ali na frente, me esperando todo bonitão, velho. Mais um carrito da polícia. Ih, ó. Cara, aqui tem muita coisa, hein, velho. Essa cidadezinha aqui é muito boa, J.B. Side. Vamos... Vamos se embora, então. Por enquanto, ainda não apareceu a zona segura, né? Então, o que a gente pode fazer aí, é andar na região, tentar procurar por players e ir matando a galera. Nesse lobby aqui tem 30, sendo que tem 27 vivos. Já morreu 13, então. Às vezes o pessoal entra no lobby e sai, né, do PC, vai fazer alguma coisa. E aí as pessoas morrem de queda, né? Porque não abriram pra quedas a tempo. Isso é comum de acontecer. E agora tem 68 Patriarcas Online aí. Ó, agora deu um dropzinho de FPS, né? Foi pra 59. Mas o drop de FPS que acontece aqui, pessoal, quando tá com o comando na nametag ativo, ele não é muito alto, não. Cai em 1 FPS, 2 no máximo. Só que eu não gosto quando tem essas caídas, tá ligado? Mas, como na última partida lá, se a gente não tivesse com o nametag ligado, e se a gente fosse aquele carinha que vocês sabem de quem eu tô falando, quem assistiu sabe, a gente poderia ter perdido, hein? Mas vamos desativar aqui, preparar com essas quedas chatas. Vamos ver essas quedas, né? Outra partida a gente deixou ativo, agora a gente deixa desativado. Ó, ninguém luteou aqui essa cidade. Essa daqui, pessoal, no meu ponto de vista atualmente, por enquanto, né? Enquanto eu não mudo ainda o sistema de loot, é uma das melhores cidades pra se lootear, tá? Essa daqui é B-side. B-side eu não sabia que era tão bom assim. Essa daqui eu tinha certeza que era boa. Agora B-side também tá bem bolada. Mas, quando eu reformar, né? Quando eu colocar os novos spawns, todas as cidades vão ser muito boas pra loot, tá? Não vai ter uma cidade em particular. Beleza? Ó, aqui tem um MP5. Acho que eu não peguei munição de MP5, né? É, não tem munição. Mas já temos ela aí. Preciso ficar um pouco quieto, pessoal, porque... eu vi algum passo, tá? Tive que baixar um pouco o som do jogo. Tava meio alto por conta do... quando tinha de carro, né? Aí eu baixei um pouquinho. Pra não atrapalhar. Ó, já apareceu a zona segura. É lá em Harry County. Olha, a gente já tá com a K, véi. Então, acho que... a gente já pode ir pra lá, até. Eu ia falar que o bom seria... que tem a MP5 também, né? E bem, quando eu ia falar, já apareceu a munição dela. A MP5 é bom que a gente pode correr... com ela na mão, né? Uma munição de AK aqui. Bandagem. E porque também pode ser que acabe... meus pentes da AK. E daí eu tenho que recarregar e aí aparecer um cara do meu lado. Aí se eu tiver duas armas, é melhor, né? Do que ter só uma. Então, agora a gente já tá garantido pra ir lá pra... pra área segura. Vamos lá. Tá um pouquinho longe, né? Mas vamos lá. Não vamos cortar nem nada. Lá que a gente encontra alguma coisa no meio do caminho, né? Algum player. E como a gente tá com bastante munição, daí a gente pode... tentar explodir o carro do nanado. Cara, é muito show explodir o carro dos caras. Coitado. Se eu explodir o carro, eu tô desesperado, tá ligado? Pode ir por aqui que melhora. Será que tem alguém lutando aquela cidadezinha pequenininha, né? O que tem aqui na frente? Vamos lá. Velho, eu tô muito ansioso pra gente colocar a nova atualização, mas... Vai levar aí um tempinho, tá? Pra gente terminar ela. Não sei dizer mais ou menos quanto tempo, mas não vai demorar tanto, tá? Tá bem próximo aí dela ser posta no server, mas... Mas quando vier, vai valer a pena, pessoal. Vocês vão ver. Tem muita coisa nova, muita coisa show. A gente tenta sempre colocar tudo que vocês pedem no servidor, tá ligado? Vocês pediram HS, a gente fez a rotação, colocamos. Pediram gráficos melhorados, a gente colocou daí esse sistema aí do Bar Detail, né? Pediram também no MTG, a gente colocou. Então tudo que vocês pedem, a gente procura estar sempre colocando no servidor pra melhorar, né? Sem conta também que a gente tem umas ideias bem legais também, acaba colocando sempre coisinhas a mais aí. Mesmo que vocês não pedem, a gente coloca. Que nem aquele Hitmarker, né? A gente colocou o Hitmarker com sonda aí. Aí, sempre quando precisa atirar em alguém, pra saber se pegou o tiro ou não, faça um barulhinho. A gente tirou também a... Não esqueci de falar isso, mas a gente tirou já o... O recoil das armas, tá, pessoal? Agora, todos os tiros vão retos, não importa a arma que você estiver usando. Isso vocês pediram também, né? Então a gente colocou. E a gente tá estudando ainda pra ver se a gente vai colocar o aumento do range das armas, tá? A gente tá pensando ainda porque... sei lá. Deixa eu ver se coloca ou não, se vale a pena pôr ou se não vale. Eu acho que seria bom colocar por algumas armas só, mas aí tem que ver também, né? O pessoal lá do... da Stage. É, tem 25 vírus e por enquanto... Nenhuma alma penada, né? A gente não viu ninguém. Mas conforme a gente for se aproximando agora do checkpoint aqui... A gente não segura. Vai brotar uns caras. Com certeza. Vamos lá. Estamos chegando já. Tem um carro, ó. Não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui, não tem ninguém aqui. É, vamos pra cidade então, né? Vamos pra cidadezinha. Ó, tem um carro ali já. Esses caras gostam de parar nas arvorezinhas aqui, ó. Já pararam na zona. Na frente tem um cara, ó. Tô vendo o cara lá na frente, pessoal. Vamos cuidar das árvores aqui porque sempre tem gente nas árvores, tá? Quando a zona é pra cá. Matei. Vou pegar as coisas do tio ali, rapidão. Pra ninguém pegar, né? Ficou umas ali meio bugadas, mas não vou lá pegar. Recarreguei já. Tranquilo. Vamos entrar pra cidade. Essa parte aqui é perigosa, pessoal. Quando a zona fecha aqui, o negócio é perigoso. Tem que ficar muito atento. Tem esses matagal também, ó. O cara tem que ficar esperto. E agora eu desativei o name tag também pra parar esse lagzinho, né? A gente tem que ver o que é que faz acontecer esse lag quando ativa o name tag. Até então a gente não descobriu ainda. Não faz ideia do que que pode ser. Tem ninguém aqui dentro. Vamos parar aqui um pouquinho, então, ó. Equipar mais munição. Imagem P5. Beleza. Tamo aqui com dois medkit. Quatro bandagens, eu acho. A gente tá bem. Tamo bem, pessoal. Eles só tem 20 vivos agora, hein. Já morreram cinco. Caralho, eu tô muito rouco, véi. Puta merda. Ó. Esse carro não tava aqui antes, né? Não tinha visto ele, não. Ali, ó. Pronto. Perdi um pouco de vida, mas... Matamos o tio. Parar que é assim pra servir lá, ó. Isso aqui é uma bandagem. Explodiu um carro, ó. Explodiu um carro. Vamos lá. Pegamos mais um medkit. E o carro que explodiu foi ali na frente, né? Onde eu falei que é perigoso. Onde... Onde a galera se esconde nas árvores. Agora só tem 16, viu? Já morreu mais quatro nesse meio tempo, mano. Tá louco. E lá em cima também tem um carro. Podia ser desse cara aí, né? Que a gente acabou de matar. Ui, só 25, cara! Puta merda! Quase que me fui nessa. Vamos usar um medkit que recupera mais vida, né? Pronto. Já foi. E pessoal, quem estiver se perguntando aí, né? Como é que eu não recupero vida tão rápido? Essa daqui é uma vantagem nova que a gente colocou pra VIP, tá? Aí as pessoas, os players normais, eles se recuperam em... Em uns dois a três segundos. A animação é maior. E o VIP, eles se recuperam em um segundo só. Tá? Então essa daí é a vantagem aí de ser VIP. Uma das vantagens de ser VIP. A gente vai colocar mais vantagens aí. Assim, quando vier a nova versão, vai ter como vestir a skin no CJ, pra quem é VIP. Vai ter também slots VIPs daí. Tipo, o server atualmente tem 75 slots, né? Dá um exemplo. Aí a gente vai ver se coloca uns 5 a 10 slots VIPs. Então se for 10 slots VIPs, o server... Caralho, mano. Ah, depois eu continuo falando isso daí. Mas é assim daí. Tipo, o server vai ficar full com... Com uma quantia de 60 ou 65, né? Aí só vai poder entrar mais daí se for VIP, entendeu? Vai ter um slot reservado só pra VIP. Cara, onde é que vem esses tiros aí? Caralho, mano. Por isso que eu disse, tem que ficar esperto. Não pode vacilar aqui no Battle Royale, senão o cara morre. Por isso que eu morri mais rápido. Que merda! Bom, mas então é isso daí, pessoal. Vou explicar então agora, já um pouco melhor, já que a gente morreu, né? Como é que vai ser esse negócio do VIP, tá? As vantagens que a gente vai pôr a mais do VIP... Vai ser a de poder vestir a skin do CJ, tá? E slots VIPs. Tá? Como é que vai ser, ó? Agora, por exemplo, tem 75 slots são o máximo, né? Então a gente vai pôr acho que uns 5 a 10 slots pra VIP. Aí se por acaso for 10, aí o servidor vai ficar full com 65 players, tá? Aí não vai ter como mais ninguém que não tenha VIP entrar se tiver 65 players. Aí você vai poder entrar até 75 players quem for VIP, entendeu? Isso daí a gente vai fazer então pra... Já tá feito, a gente vai trazer na próxima atualização, junto com a possibilidade de vestir a skin do CJ, né? Pra VIP. E também vai vir com todas as outras novidades que eu não quero falar o que que é, pra não deixar vocês ansiosos, tá pessoal? Mas vai vir muita coisa boa e foda que vocês pediram e que vocês não pediram também, beleza? Muita novidade show mesmo, tá? Então deixa eu ver aqui quem é que quer salve, pra eu poder finalizar o vídeo. Normalmente me desculpem pela minha voz estar assim, tá? Mas vamos lá, vamos partir pro salve de novo. Vamos botar em rosa aqui. Queria o pessoal ver mais, né? Fica mais atento. Então um salve aí pro Funk Lixo, pro X-Ghost, pro Vini, pro Slinky, pro Mewrin, pro Mitsuki, pro Bling, pro Patolino, pro Milton, pro Luquinha, pro Ainec, pro Brian, pro Logan Zim. Meu Deus, nossa cara, baixou loucamente aqui a barra. Vamos ver quem mais, quem mais. Pro Brian, pro Trump, pro Berserker, pro Guilherme, pro Louren, pro Tanha, pro Anthony, pro TTUSL, pro Morre Não Sei Lá O Que, pro Gris, pro Sacola. E acho que foi isso, né? Foi tudo já. Meu Deus, cara. Tanta gente online aí que até me perco. Chega até a descer o chat sozinho. Então é isso aí, pessoal. Valeu, falou. Lembrando aí que pra poder ver os benefícios do VIP é só entrar no fórum. Tem um tópico lá explicando quais são as vantagens atuais. E assim que vem a nova versão a gente vai atualizar lá com as vantagens a mais que eu falei aqui pra vocês. Quem quiser comprar VIP, quiser comprar ponto, quiser comprar caixa ou chaves, tá tudo lá no fórum bem explicadinho, tá bom? Então é isso aí. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Um grande abraço a todos e fui.